Gracie Patricia Grimaldi, nascida na Filadélfia no dia 12 de novembro de 1929. Ela foi uma atriz de cinema dos Estados Unidos, que após estrelar vários filmes importantes no início da década de 1950, tornou-se princesa de Mônaco ao se casar com o príncipe Reiner III, em abril de 1956. Gracie é considerada a décima terceira lenda do cinema mundial pelo Instituto Americano do Cinema. Sua morte se deu em virtude de um acidente automobilístico no dia 14 de setembro de 1982. Kelly é também considerada, além de um ícone da moda, a princesa mais bonita da história. Como atriz estrelou 11 filmes, entre eles Amar é Sofrer, pelo qual ganhou o Oscar de Melhor Atriz e o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme Dramático. No total, a atriz recebeu 10 nomeações aos principais prêmios da indústria cinematográfica mundial, tais como BAFTA, Globo de Ouro, das quais venceu 6 vezes. Além de atriz, Gracie Kelly também foi uma filântropa, dedicada especialmente às pessoas que desejavam seguir a carreira artística. Seus trabalhos humanitários se intensificaram após seu casamento com o príncipe, pois ela ficara impossibilitada de exercer sua profissão de atriz. Kelly foi madrinha de várias instituições sociais, entre elas. A Sociomodiali, uma organização internacional criada por ela, que tem como objetivo ajudar crianças carentes. Em 2011, foi anunciada a compra dos direitos autorais de Grace of Monaco pela produtora Stone Angel para uma adaptação cinematográfica da obra. O longa, como o mesmo nome do livro, foi dirigido por Oli Van Dam, com produção de PR e o roteiro de Ash. O filme, protagonizado pela atriz Nicole Kidman, está centrado na história do período de 10 de dezembro de 1961 a novembro de 1962, quando Grace desempenhou papel decisivo em uma negociação política entre o presidente da França, o Charles Gulley, e seu marido. A vida de Kelly, principalmente seus relacionamentos amorosos, foi objeto de especulação e fofocas durante toda a sua vida em diversos tabloides. Grace teve vários relacionamentos amorosos enquanto esteve solteira, entre eles romances com atores que haviam atuado. A relação entre Grace e Millant ocorre durante as gravações do filme Disque para Matar. Na época, Hai, que era 22 anos mais velho que Grace, havia garantido que ele ia deixar sua mulher para que os dois pudessem viver um relacionamento público, o que ela viria a descobrir que seria uma mentira. Este fato, mantido em segredos pela produtora do filme, foi escrito como um acontecimento que quase levou ao fim de sua carreira. Segundo o escritor Paul, em sua obra Grace Kelly, teve vários relacionamentos amorosos antes de se casar com o príncipe. Ela deixou de ser virgem antes de se matricular na Academia de Artes Dramáticas em Nova York em outubro de 1947, afirmando que não queria chegar na faculdade inexperiente nos caminhos do amor. No ano de 1955, Grace Kelly foi apresentada ao príncipe por Olivia e seu marido, que era editor na revista francesa Paris Match. Ela concordou em ser fotografada com o príncipe durante o festival de Kennings. Na época do seu primeiro encontro com o príncipe, ela tinha 25 anos e ele tinha 32 anos. E após uma série de atrasos e complicações, eles se encontraram uma segunda vez, durante um jantar promovido pelo príncipe no Palácio do Príncipe em Mônaco. Na ocasião, o príncipe Heine pediria a Kelly em noivado e esta aceitara. Os preparativos para o casamento foram elaborados. O Palácio de Mônaco foi pintado e decorado por toda a parte. Em 4 de abril de 1956, deixando o Pier 84 do porto de Nova York, Kelly, sua família e as Damas de Honra e mais 75 membros de sua família partiram em direção a Mônaco. Em Mônaco, mais 20 mil pessoas foram às ruas para saudar a futura princesa. O casamento de Grace com o príncipe Heine se deu em dois momentos. O primeiro realizado em 18 de abril de 1956 foi o casamento civil. E o segundo aconteceu em 19 de abril do mesmo ano, foi a cerimônia religiosa. Grace e o príncipe tiveram três filhos. Hitchcock ofereceu à princesa Grace a liderança de seu filme, Marnie, em 1962. Ela estava ansiosa, mas os protestos públicos em Mônaco contra o seu envolvimento em um filme, em que ela interpretaria uma kleptomaníaca, a fizeram reconsiderar e finalmente rejeitar o projeto. O diretor Herbert tentou interessá-la em parte do filme Tertune Point, em 1977, mas Renner anulou a ideia. Mais tarde, naquele ano, ela voltou às artes e uma série de leituras de poesia no palco e narração do documentário The Shilder Trainers Street. Ela também narrou o filme feito para a televisão ABC. Grace e o príncipe trabalharam juntos em um filme independente de 33 minutos, em 1979, que recebeu o interesse do executivo da televisão ABC em 1982. Depois de estrear em Mônaco, com a condição de ser estendido por uma hora, antes que mais cenas pudessem ser filmadas, a Grace veio a falecer e o filme nunca foi lançado ou exibido publicamente novamente. Em 14 de setembro de 1982, Grace Kelly morreu em um acidente autobomilístico em Monte Carlos, Mônaco. O carro que a princesa dirigia saiu da estrada e caiu em um despenhadeiro, causando derrame cerebral e, consequentemente, a sua morte aos 52 anos. Após sua morte, especulou-se que sua filha mais nova, Stephanie, dirigia o automóvel no momento do acidente. Tal informação, no entanto, é negada pela própria Stephanie, afirmando não se sentir culpada pela morte de sua mãe. Seu funeral ocorrido em 18 de setembro daquele ano contou com a presença de vários aristocratas, entre eles a Rainha da Espanha e, na época, a Princesa Diana, que foi assistido por cerca de 30 milhões de pessoas através da televisão. Pouco depois de sua morte, em sua cidade natal, foi levantado um monumento em sua homenagem, que está localizado no final do rio Xuxuquil. Grace foi sepultada na Catedral de São Nicolau, em Mônaco. Mesmo depois de sua morte, Grace Kelly é lembrada por ter sido uma das atrezes mais bonitas e mais influentes de Hollywood, bem como uma das mulheres mais fashion do mundo, sendo considerada a terceira atriz hollywoodiana mais bonita de todos os tempos. Em 1964, foi criada em Mônaco a instituição The Prince Grace, uma instituição cujo objetivo é ajudar pessoas com necessidades especiais.